Bem-vindos ao B de Barbárie e ao unboxing do Amigo Junino. Sim, isso é uma pizza. Bom, pessoal, é até engraçado começar esse vídeo com vocês depois dessa, mas eu vou explicar o que aconteceu. Eu e alguns outros booktubers, a lista com todos os nomes vai estar aqui embaixo no box de descrição, decidimos organizar o Amigo Secreto Junino. Essa discussão começou no grupo que a gente fez, o Hello Christmas, ano passado, mas virou um grupo à parte, com pessoas novas, com um pouco menos de gente, e a gente decidiu, então, trocar esses presentes. Só que aí, no dia 7 foi feito o sorteio, e no dia 8 chegou essa caixa aqui, que é a maior zona aqui em casa. E aí, eu vi, quando ela chegou, não me liguei que era do Amigo Secreto, porque foi muito rápido. E aí eu vi que estava o nome do Márcio, do Leitor 97, só que eu lembrei que o Márcio tinha se disponibilizado a emprestar o Prime, caso a pessoa não pudesse, né, tipo, não tivesse o Prime da Amazon, pra mandar o presente. Aí eu mandei, Márcio, você me mandou o presente? Aí ele não respondeu, aí eu mandei embaixo, Márcio, você emprestou o Prime Vídeo, o seu Prime Vídeo, ó, seu Prime Amazon, pra alguém me mandar presente? Aí ele respondeu, resposta de Schrodinger, sim. Aí eu falei, bom, ou foi o Márcio ou foi alguém? Ótima dedução, Bárbara. E aí eu entrei num site do Amigo Secreto, tava dizendo que eu ia receber três pacotes, mas que quando eu recebesse o segundo da Amazon é pra eu avisar, porque o terceiro viria no mesmo dia. E aí, na hora eu vencei, falei, mano, é comida, certeza que é comida. E aí, veio essa pizza. A pessoa também disse que eu ia saber quem ela era. E aí eu fiquei matutando, eu falei, eu sei quem ela é, então quer dizer que eu conheço bem essa pessoa, porque eu vou descobrir pelo mimo. Só que aí eu pensei, é claro que eu conheço bem essa pessoa, porque eu não preenchi a planilha de, por exemplo, restrições alimentares que a gente tinha criado. Então, se essa pessoa me conhece bem, eu não tinha passado a minha wishlist da Amazon. Então, se essa pessoa sabe onde encontrar a minha wishlist da Amazon. Aí eu deduzi, pelo menos é alguém que já esteve no Hello Christmas, porque na descrição do grupo do Hello Christmas ainda tem, né, as informações. Aí eu falei, ok. E aí chegou essa pizza. Quando eu desci e o cara tirou a embalagem, eu falei, moço, é uma pizza de abobrinha? Aí o Tecadermia respondeu, não sei, eu só entrego pizza. Mas o fato é, a pessoa que me deu esse presente, ela veio pra São Paulo antes da pandemia, numa bienal onde a gente se conheceu pessoalmente. E ela ficou espantada com os preços das pizzas em São Paulo. E ela decidiu que ela ia fazer a própria pizza. se ela não sovar a massa. E fez uma pizza que, diga-se de passagem, tava ótima, de abobrinha. Tem um vlog do Junior, do Junior Costa TV, que mostra a gente fazendo e comendo pizza. Lá na casa da Gi também, que tem um canal aqui no YouTube, enfim. E essa pessoa é o Márcio. Deixa eu ver se foca aqui. De Márcio para a Bárbara. Tá numa letra, tipo, meio de criança. Eu achei super fofo. Muita pizza caseira e... É uma pizza de abobrinha. Eu não acredito que eu tô fazendo o primeiro unboxing de pizza do Booktube. Eu tenho certeza que eu sou precursora. Mas, enfim, eu fiquei muito contente de saber que meu amigo secreto é o Márcio. porque a gente é amigo já há bastante tempo. Eu que convidei ele pra fazer parte do Hello Christmas. E ele conseguiu se dar super bem com todo mundo. E... Ah, é muito gostoso receber e presente a pessoas que a gente conhece. Assim como conhecer novas pessoas já por esse viés do carinho e do afeto de presentear. Muito obrigada, Márcio. Tô muito feliz já com a pizza. Confesso, eu vou terminar aqui logo pra poder comer a pizza. Mas antes eu vou abrir os presentinhos. Olá na... Ah... Ele me mandou uma carta também. Um vídeo. Eu não lembro. Eu vou... Será que eu tenho... Eu esqueci das instruções. Eu acho que ele mandou eu ver o vídeo antes. Então eu vou ver o vídeo antes. Eu vou ver aqui no meu celular. Mas aí... Se vocês... Se eu conseguir... Eu vou colocar aqui na tela pra passar, tá? vai ser tipo um reaction meu Deus, esse unboxing tá muito doido vamos lá vamos ver daqui a pouco aparece um gato em cima da pizza, porque o gato já subiu ali Oi Babs, acabei de ver o resultado do sorteio e eu tô muito feliz que eu tirei você sentei aqui pra te gravar essa cartinha digital porque eu já fui logo na sua wishlist dar uma olhada, e ela é bem grande por sinal, e eu vi várias opções lá de presentes que eu acho que seriam muito legais pra você, e eu acabei decidindo, então se você já tá vendo esse vídeo, se você já abriu seus presentes eu vou falar um pouquinho tá, ele disse que eu já abri meus presentes, então eu tenho que abrir antes eu tava seguindo errado as regras vou abrir, e depois eu continuo vendo, ai gente que fofo, e sim, o meu wishlist ela é gigantesca ela tá lá desde 2017, e basicamente eu vou limpando, porque eu não quero mais, mas os desejos infinitos essa caixa maior, ele disse que era que era o mimo eu sacudi muito essa caixa, porque fui a primeira a chegar e olha o que é gente, é mais comida é uma caixa enorme de paçoca como é um amigo secreto junino o gato tá em cima da pizza meu Deus do céu gente, me desculpem pelo caos que tá esse unboxing eu vou tirar a pizza daqui só pro gato não derrubar mas é um negócio de a paçoquinha da IOC o tablete grandão ó, tem dois andares de paçoquinha e acho que tem um bilhetinho também pra você prolongar sua festa junina do amigo junino Márcio ai, que fofo gente, sério eu amo paçoquinha amo muito e aí a nossa ideia era dar um presente temático e eu tava achando eu falei, ué, mas o Márcio me mandou a pizza de abobrinha que é um presente temático da nossa amizade mas não temático junino, né e eu fiquei pensando se na minha wishlist tinha algum livro que fosse temático pra ser a coisa temática, né e agora estão abrindo a caixa do presente porra, gato você veio aqui só pra derrubar pizza mesmo, né abrindo a caixa do presente eu tô abrindo aqui porque às vezes a Amazon manda o livro pra fora gente, tem dois livros eu nunca fui tão mimada na minha vida meu Deus, vamos lá primeiro meu favorito do autor de amigo junino e o outro pra lermos juntos de amigo junino vamos lá, calma aí eu vou começar pelo meu favorito do autor que é mais fininho vou abrir aqui aí eu vou abrir assim pra vocês verem primeiro ah, é do Daniel Galera até o dia que o cachorro morreu que o cão morreu eu só li o Minha Noite 20 mas eu já conversei várias vezes com o Márcio que eu queria ler mais coisas do Daniel Galera ah, eu amei nossa, faz muito tempo que eu li preciso ler deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó é muito bonita essa edição acho que eu nunca tinha pego na mão ele é um livro bem curtinho menos de 100 páginas, eu acho mas vai ser a minha volta pra literatura do Daniel Galera deixa eu colocar aqui o bilhetinho senão eu vou perder ah, eu amei o pra lermos juntos é mais grossinho eu já fiquei assim no leitura coletiva vamos ver agora o gato veio aqui só porque eu tô com coisa brilhante ah, o barulho ensafado de sangue também do Daniel Galera esse aqui é o livro mais conhecido do Daniel Galera e eu não tinha lido e agora eu sei que o Márcio também não eu achei que ele tinha lido tudo já nossa, eu amei de verdade eu sou muito da literatura nacional contemporânea e o Daniel Galera é uma falta mesmo até porque eu gostei muito do Minha Noite 20 isso não fazia sentido nenhum eu nunca mais ter lido ele com certeza vai ser muito legal poder ler esse aqui ainda mais com o Márcio meu amigo junino secreto comendo muita paçoca se a paçoca sobreviver até essa leitura conjunta calma aí cadê? pra lermos juntos gente, tem um soft touch aqui bem bonita essa edição, hein? os dois da Companhia das Letras esse aqui já é maiorzinho tem 420 páginas o gato se instalou aqui vocês viram, né? ai gente, olha eu amei demais eu não vou levantar a pizza de novo mas acho que vocês entenderam que eu tô muito, muito feliz com esse amigo Junino com essas trocas literárias e de amizade inclusive, né? eu conheci o Márcio por causa do YouTube então é muito legal que a gente tenha a internet, a literatura fazendo amigos que fazem mais trocas mais coisas bacanas desse tipo bom, gente terminando de ver os presentes aqui eu fiquei super emocionada eu quase me esqueci de ver o resto da carta virtual do Márcio então vamos ver comigo agora vou falar um pouquinho sobre eles o primeiro que eu decidi te mandar é o Até o Dia em que o Cão Morreu Daniel Galera eu já li alguns livros do Galera e ele é um dos meus autores favoritos contemporâneos e esse daqui é o meu livro favorito dele não me lembro se você já leu o Daniel Galera mas eu acho que é uma escrita um estilo de história que você vai gostar muito então esse daqui por ser o meu favorito e também te mandei aí o Barba Ensalpada de Sangue que eu ainda não li tá aqui pra gente poder fazer um buddy read aí desse livro e já tinha prometido fazer com a Luana antes mas ela acabou se mudando então quem sabe a gente possa ler os três aí então quero agradecer aí pela sua amizade espero que você tenha gostado do jantar que eu te mandei também pra lembrar pelos velhos tempos aí pré-pandemia né dessa nossa pizza de abobrinha que foi muito gostosa e espero que isso tudo passe logo assim pra gente poder se ver se abraçar comer mais pizza fazer mais jantar juntos e acho que é isso Barba Ensalpada assim obrigado mesmo pela sua amizade acho que isso é uma das grandes coisas boas que o YouTube me trouxe que eu quero levar pra vida né todas as suas indicações de livros todas as nossas leituras conjuntas e eu vou te encher muito saco aqui tá bom então é isso grande beijo tchau ai gente eu ia zoar ele que não lembrava que eu tinha ali no meio da noite e vinte mas não consigo eu sou uma manteiga um manteiga de garrafa assim nessas horas eu fico muito muito emotiva e realmente foi pensado com muito carinho muita atenção da parte do Márcio ah eu amei demais e vamos lá que eu tenho que falar da minha amiga secreta eu espero que vocês estejam aqui ainda assistindo porque eu também vou presentear minha amiga secreta e essa é a minha primeira dica a pessoa que eu tirei é uma mulher eu tenho que dar três dicas pra vocês eu vou deixar aqui embaixo o vídeo da pessoa que eu tirei e do Márcio tá quem me tirou e quem eu tirei então vocês não vão receber esse spoiler antes de ir lá ver e vejam quero ver se vocês vão aprovar os meus presentes pra essa pessoa que é uma mulher que tem um canal aqui no YouTube que é professora que é uma profissão que eu admiro demais demais assim por tudo na vida e digamos que se ela fosse um personagem de Harry Potter talvez ela fosse da família Weasley o que será que significa? vai gente eu sei que tem muito Potterhead aqui que vocês vão entender a minha dica e eu vou fazer um comentário essa pessoa me mandou o estiliche e falou assim ah tem vários livros mas se puder me dê tal né tipo sugerindo um específico que ela queria ler mas gente tem um dos meus livros favoritos da vida no estiliche dela então eu vou ser obrigada amiga a te dar o livro que é o meu favorito e eu espero que vocês vejam lá qual é que é o meu favorito eu vou ser um comentário e eu vou ser